Você sabe que V. Exª foi chamado para vir aqui para falar sobre o mapa da fome, o Brasil voltar ao mapa da fome. O senhor não falou isso. O senhor esqueceu isso da apresentação dos seus números. O senhor é um homem rico, muito rico. No ano que o senhor virou ministro, o senhor ganhou 217 milhões. 167 milhões em fevereiro, 50 milhões depois já como ministro em setembro. O senhor é um homem muito rico. Agora, o senhor e o presidente Michel Temer disseram que o governo não tinha dinheiro para aumentar o Bolsa Família esse ano. Sabe quantos pobres nós ganhamos esse ano no Brasil? 3 milhões e meio a mais de pobres. Agora, o senhor disse que não tem dinheiro para aumentar a Bolsa Família. Agora, dinheiro para banco, para empresário nesse refis teve e teve muito. Só de amnistia nessa medida provisória 795, são 16 bilhões para as multinacionais do petróleo. Agora, não tem dinheiro para aumentar a Bolsa Família? O senhor anda pelas ruas desse país? Se o senhor andar pelas ruas desse país, o senhor vai ver nas capitais desse país, São Paulo, Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas. No Rio de Janeiro é assim. E o senhor não falou nada sobre isso. Foi o primeiro requerimento e convocação do senhor aqui. Sabe quantas pessoas saíram do Bolsa Família, ministro? 1 milhão e 100 mil pessoas. Sabe qual é o corte que os senhores estão propondo no Ploa para o Bolsa Família do próximo ano? Cai de um orçamento de 29,3 bi para 26 bi. Mas esse é outro mundo. Não faz parte das estatísticas dos senhores. Essa semana eu vi o senhor falando que milhões de empregos serão criados com a reforma trabalhista. Agora eu pergunto ao senhor, que empregos? Eu estou aqui, o jornal do Espírito Santo, falando de vagas abertas. Um grupo que convoca trabalhadores para trabalhar sobre o sistema de trabalho intermitente, para o Bob, Spoleto, Balada Mix, e diz o seguinte, o salário é de 4,45 a hora, para ele trabalhar 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. Sabe quanto esse trabalhador vai ganhar ao final do mês? 170 reais. Esses são os empregos. O senhor está dizendo que é emprego formal. Eu, ministro, sinceramente, acho que esse governo não tem autoridade para falar de reforma da Previdência. Temer se aposentou com 55 anos. Agora quer colocar uma idade mínima para todo mundo de 65 anos. Os senhores estão mexendo, ministro, benefício de prestação continuada. Sabe quem ganha BPC? Idoso e pessoa com deficiência. Idoso acima de 65 anos. Que ganha uma renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Os senhores estão querendo tirar desse. Agora eu pergunto ao senhor, e os grandes sonegadores? Onde estão? O senhor quer ver a lista dos grandes sonegadores da Previdência? Estou com ela aqui em mãos. Primeiro é a Varig, só que a Varig já não existe mais. Sabe qual é o segundo? Segundo, a JBS, 2.395 de dívida. O senhor era presidente do Conselho de Administração. Sonegação de 2.300. Aí o senhor quer mexer no benefício de prestação continuada de uma pessoa que tem deficiência? O senhor quer que a pessoa tenha para se aposentar com o salário integral 40 anos? Ninguém, ministro, trabalha direto 40 anos, que tem desemprego, a pessoa sai do trabalho. O que o senhor quer é que as pessoas não se aposentem. Eu chamo a atenção disso. Essa reunião aqui, o senhor cometeu uma falha, ao meu ver, terrível. Esqueceu o principal tema desse debate. É porque não passa pela cabeça dos senhores. Os senhores deviam ser obrigados a andar pelas cidades do país para ver o que está acontecendo. Porque esse ajuste fiscal dos senhores só pega esse lado mais fraco. Os senhores estão inviabilizando a aposentadoria rural. Porque querem que agora tenha cobrança individual. O trabalhador rural não vai conseguir fazer isso. O resultado vai ser a volta da fome no Nordeste brasileiro. Eu encerro, eu encerro, dizendo que o senhor devia explicar a essa comissão sua relação com o grupo JBS. Porque, sinceramente, e eu não quero aqui fazer pré-julgamentos, não quero fazer pré-julgamentos. Mas é muito estranho não terem chamado o senhor, pelo menos para depor. Porque o senhor foi presidente do Conselho de Administração. Depois disse que não, que era Conselho Construtivo a resposta. Ninguém aqui falou sobre o que é o Conselho Construtivo. O que a gente sabe é que é o Conselho Deliberativo. O que eu sei é que tem uma frase do Joesley, que é o seguinte. O Meirelles não vai ser apenas um consultor. Vai cobrar resultados executivos, traçar estratégias para a expansão do negócio. Agora é com ele. Tem também na revista Exame um ex-executivo do Banco Original, que diz o seguinte. Para nós, o dono do banco era o Meirelles. A prestação de contas eram os acionistas. Claro, mas todo o resto do nosso contato para fins e decisões era sempre com ele. Um banco precisa ser comandado por um grande banqueiro. O Meirelles era essa pessoa no original. Quando ele saiu... O senador já está com mais de 11 minutos, quase 12 minutos. Tudo bem, mas é a presença do ministro. É porque a V. Exª cobrou do senador Ferraz. Eu fiz, eu não cobrei, eu fiz uma brincadeira. Cinco minutos, mas já está com mais de 12 minutos. É que deve estar incomodando a V. Exª também, eu estar falando essas perguntas. Não, eu não estou... Agora eu só estou encerrando pedindo esclarecimento sobre tudo isso aqui. Porque, sinceramente, eu quando vejo delações na Odebrecht, todo mundo fez delação. Era todo mundo. V. Exª vai me contar? Vou. V. Exª vai me contar mesmo? Vou. Eu vou considerar isso como uma censura. Eu, na verdade, quero dizer, M. Exª, não estou fazendo aqui nenhum pré-julgamento. Estou querendo dizer isso. Eu só acho estranho a blindagem ao ministro da Fazenda, que nenhum órgão de controle, que nenhum, que nenhum Ministério Público, tem um chamado, V. Exª, para falar sobre o que aconteceu com o grupo. V. Exª foi presidente do Conselho. Isso é muito estranho. Volto a dizer, não é pré-julgamento. Eu só falo dessa blindagem. Não aconteceu com nenhuma outra empresa. E eu queria saber das relações do senhor. O senhor não sabia de nada? Como é que foi esse processo? Então, são essas as perguntas que faço a vossa excelência.